oi gente também vem dando um vídeo para vocês falando sobre é mostra o iphone e estudinhas o seu app então primeiro vamos começar meus aplicativos tá eu comprei ele e hoje a licora não é 8 horas agora deixa eu desbloquear porque ele é ruim de desbloquear então aqui primeiro eu tenho mensagens calendário fotos câmera e tem essa bolinha que é para você não se perder eu nunca aperto toda hora esse botão aí você aperta aqui e pronto tá aí você aperta aqui que é closet eu tenho tempo relógio mapa e vídeo não no na segunda parte na terceira memória lembrei de scott game center e na quarta linha tem o banca app stories passe passe e na última linha tem configuração e e aqui embaixo o telefone safari e na segunda página só tem duas é na primeira tem gravador computador calculadora e aí na segunda tem um vídeo a rádio fm frio e ao transferência e na última fei a menina só do um lado se não chegar bem financeiro acho que a gente vai fazer os nossos com um vídeo que �ou é um vídeo acho que se você quer fazer já é uma curva tirada na última vez para mim o problema é um vídeo Bourg dem您 na inauguração que quer ir através do ó uma música cantar com 4uuuu mois Hands同 8 Então, esse foi o meu tapete e agora eu vou mostrar a minha capinha. Então, para começar, essa daqui, que já faz para mim, ela é totalmente equilibrada. Tenho essa, que são de três partes, que eu não vou fazer muito rápido, sabe? São essa, essa e o importante é que ela protege essa, que não é de pé de baixo e nem em baixo. Aqui no meio ela tem um relógio. Aqui, olha, três críticas, page Nova York, tá? Eu tenho essa, que é uma molenga, tá? É uma abelha roxa. Tenho essa pra mim, que é igual a de pé para mim. Minimal, 2% e muito forte. Tem uma igualzinha a essa, que é essa daqui. Tem, tá? Minimal, a mesma coisa. Todas essas duas coisas. Essa daqui do Snoop, que ele tá comendo um telhado. Tá comendo, e ela já tem. É, duas GVA, tá? Então, aqui, tá? Eu tenho essa daqui, gente. Então, essas foram as minhas capinhas que vocês estão gostando. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.